Fala pessoal, tudo bem com vocês? É, o Campeonato Carioca segue o seu curso e o Botafogo e o Flamengo venceram os seus jogos, já estão classificados para a semifinal da Taça Rio. O Flamengo, garantindo a melhor campanha na classificação geral, está a duas vitórias de conquistar o estadual. Vamos falar sobre essas partidas e tudo que rondaram esses jogos? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Parecia um treino no Maracanã, o Flamengo enfrentou o Boa Vista, venceu 2x0 e a gente tem que fazer toda a ressalva, toda a análise baseada no parâmetro de que o Flamengo, o melhor time brasileiro da atualidade, enfrentou um adversário muito fragilizado. Mas a análise tem que ser feita de uma outra forma, no que diz respeito a movimentações, alternativas, um padrão tático que ainda segue mantido nesse trabalho do Jorge Jesus, para que a gente possa analisar o prognóstico, a perspectiva desse Flamengo em relação às competições que vai enfrentar aos seus adversários de maior dificuldade, evidentemente, num campeonato brasileiro que se avizinha e nas outras competições também, se tudo correr bem e essa pandemia resolver nos deixar. Mas por enquanto o que a gente tem é o único estadual acontecendo no Brasil, é o Campeonato Carioca e o Flamengo garantiu a sua classificação, a melhor campanha na classificação geral, então se ele vencer esses dois jogos da Taça Rio aí, semifinal e final, ele será o campeão carioca e já está classificado pelo menos para essa semifinal com o adversário ainda a ser decidido. Venceu o seu jogo com uma enorme facilidade, parecia realmente um treino porque os jogadores cansaram de perder gols e olha que o Gabigol não estava em campo, então não teve gol do Gabigol, o Bruno Henrique estava numa atuação apagada, se é que dá para dizer dessa forma, mas o jogo foi tão fácil para o Flamengo que poderia ter sido 4, 5, 6, se vocês assistirem os melhores momentos vocês vão ver o festival de gols perdidos, de preciosismo mesmo, a sensação que eu tinha que o Flamengo estava num rachão naquele sábado de manhã, sabe, antes de enfrentar um adversário no domingo, em que o cara vai lá dar uma soltada, só o recreativo porque o trabalho tático já foi feito, a sensação que eu tinha era essa, o Felipe Luiz chegava dentro da área, pisava na bola, dava um toque para o lado, o mesmo acontecia com outros jogadores, com exceção dos reservas que o Jesus colocou em campo, até para, no sentido até de concentração e foco, às vezes o resultado é outro e como agora são permitidas as 5 substituições, desde que você as faça em 3 oportunidades, entrou, e aí vejam o banco do Flamengo, e é esse tipo de análise que a gente tem que fazer, o Michael que entrou querendo o jogo no segundo tempo, entrou o Thiago Maia, entrou o Vitinho, o Pedro foi titular na ausência do Gabigol e marcou mais uma vez, e esse é o grande trunfo desse Flamengo, na verdade são vários, você tem um esquema tático muito bem definido pelo seu técnico, você tem jogadores de extrema qualidade e você tem reposições, se não a altura, porque é muito difícil, existe um motivo pelo qual um é titular e outro é reserva, mas de muita proximidade, o Diego Ribas também entrou no segundo tempo, é muito absurdo, e aí você vê a qualidade técnica mesmo desse time sem modificar o padrão, mesmo com essas mexidas, claro, claro que o adversário faz toda a diferença nessa análise, e o Boa Vista não ofereceu realmente resistência ao Flamengo, mas você vê os movimentos, né, de um time muito bem entrosado, que voltou da parada, me parece, com o mesmo sentido de consciência tática, coletiva, de jogadores muito habilidosos, o Flamengo tem dois laterais que eles são praticamente dois pontas, né, eles tem uma liberdade no apoio, daquilo que a gente já verificou no ano passado, e pela qualidade que eles têm, é impressionante, o Rafinha pela direita e o Felipe Luiz pela esquerda, volta e meia você consegue ver eles dentro da área, eles tabelando, eles fazendo aquela assistência ou aquele passe que pode resultar numa assistência pra gol, é muito desumano realmente o material humano que tem o Flamengo, e o Gerson fez uma pintura de gol, é um jogador diferenciado mesmo, a gente fala em nível, né, de seleção brasileira, mas isso seria até uma obviedade, né, até eu conversei no Twitter com um torcedor que falou, será que o Tite tá vendo isso? Poxa vida, né, o Adenor tem lá o seu pragmatismo, mas ele é inteligente, e certamente tá vendo o Gerson, o bom é que nós temos opções, né, Matheus Henrique, Bruno Guimarães, o Arthur agora vendido pra Juventus, né, que perdeu um pouco de espaço, mas ainda é um grande jogador, e o Gerson sobrando no futebol brasileiro. Então o Flamengo passeou e construiu o seu resultado, e por isso tá classificado. E na ilha do governador, o Botafogo ficou no empate, 0x0 com a portuguesa carioca, mas também se classificou, o primeiro tempo até interessante, mesmo com as mexidas do Paulo Altuori, apenas oito sessões de treinamento, né, e depois dois jogos sequenciais, natural que ele precisasse fazer algumas mexidas, né, mas eu ainda sinto falta, claro, né, é muito cedo, então eu sempre tento tomar todo o cuidado devido pra analisar o Honda, por exemplo, que tá se adaptando, tá soltando, tá tentando falar inglês, português, de mímica, né, com seus companheiros, é um jogador que participou das últimas três Copas do Mundo com a seleção japonesa, mas ainda falta uma mobilidade, né, que a gente ainda espera ver ele com a camisa do Botafogo. O Bruno Nazário já não fez o mesmo jogo que havia feito contra a Cabo Friense no fim de semana, naquela goleada de 6x2 do Botafogo, já não foi o mesmo jogo, o próprio Luiz Henrique também não teve o mesmo desempenho, mas o Pedro Raul de novo apareceu, esse jogador tem ótimas características, né, de 9, de centroavante, ele aparece muito, mas a trave não ajudou, né, ele meteu duas bolas na trave, depois o Fernando acabou numa cabeçada quase marcando um golaço também, a bola de novo bateu na trave, então no primeiro tempo o Botafogo poderia ter vencido tranquilamente, não o fez e aí no segundo, como a Luzinha com uma vitória se classificava pra Taça Rio, pra semifinal, né, da Taça Rio, foi pra cima e o Diego Cavalieri acabou fazendo uma defesaça que acabou salvando o Botafogo, garantindo o empate e a classificação. De novo, melhor coisa, né, que teve dessa partida para o Fogão foi realmente o resultado e a classificação, porque em termos de desempenho o time deixou a desejar e também por conta de todo o desgaste natural que vai sofrer, que todas as equipes vão sofrer agora nesse retorno, o Flamengo voltou um pouco antes, né, a gente tem que fazer essa equiparação e o Botafogo não, não queria retornar, treinou apenas na última semana, volta pra um jogo no domingo, outro jogo na quarta, tem jogo domingo de novo. Essa análise a gente precisa fazer, ah, mas o Flamengo não tomou conhecimento do Boa Vista, e aí tem uma diferença técnica e física que também, como eu já disse, se verifica pelo tempo de treinamento que os jogadores acabaram voltando antes. Então, é, agora vem as semifinais, né, vem talvez clássicos, né, pelo menos é o que a gente espera, e aí a gente vai ver talvez confrontos mais equilibrados, mas de novo, né, nessa comparação do que a gente tá vendo, mesmo com poucos dias, o Flamengo ainda tá muitas casas na frente, é, pela qualidade do seu plantel, pela qualidade do seu elenco, pela capacidade do seu treinador, né, frente ao seu grupo, ao seu time, o Flamengo, a notícia ele é ruim, né, pros adversários, o Flamengo voltou da mesma forma como parou, e por isso eu acredito que vai se manter nessa, nesse status aí, claro que o futebol nos mostra coisas diferentes todos os dias, né, e por isso ele é tão apaixonante, mas a tendência, a tendência é que o Flamengo sobre de novo, tanto no estadual, quanto nas outras competições, a chance dos adversários, que tem boas equipes, aí bons competidores, a gente pode falar sobre isso mais pra frente, quem são os adversários do Flamengo, né, nas outras competições, é no mata-mata, daqui a pouco numa Copa do Brasil, numa Libertadores, é que essas competições me parece que elas vão acontecer um pouco mais pra frente, no que a gente tem hoje de futebol, no momento, o Flamengo tá dominando aí, tá classificado, e o Botafogo conseguiu esse empate aí pra se classificar também, a partir de agora, pode ser que alguém consiga roubar esse título do Flamengo da Taça Rio e do Campeonato Carioca, será? Acho bem difícil, mas a gente vai ter que esperar pra ver. Comentem aqui o que vocês acharam dessas partidas, inscrevam-se no canal, e eu volto na próxima. Tchau!